Aranha! Bora, bora, bora! Aranha! Tá virando um cabação, né, Aranha? Pai, mas eu quero saber onde é que você vai todo bonito assim, pai? Posso saber? Jantar. É um jantar ca... Reunião da empresa. Reunião da empresa. Pra mim, você tá levando a mãe pra jantar, pai. É isso mesmo? É de força. É um jantar romântico? Não, não é. Não é um jantar romântico? Então você vai toda... É, realmente eu acho que esse portão tá pendendo pra cá, né, pai? Eu não sei por quê. Galera, esse portão aqui, dá pra ver que ele tá meio pra cá. A gente tá com medo de algum dia, algum carro tá parado aqui, esse portão... BUM! Tomar pra cá, tá ligado? Eu acho que a gente tinha que colocar um suporte aqui pra prender esse aqui, pai. Mas como? Acho que vai ter que soltar no ferro, não? É, aqui tá soltando também. Ai, caramba. Mais... Mais prejuízo, né, pai? Bom, mas olha aqui, meu pai tá na beca, ó. Teve um acidente aqui, mãe? Foi um acidente aqui. Tá. Nossa! Tô achando que o meu pai tá levando a minha mãe é pra jantar. Pra mim é um jantar romântico isso aí, pai. Como não? Não é? Ah, mas faz tempo que vocês não têm um jantarzinho romântico, né? É. Vocês estão precisando de um jantarzinho romântico, né, não, pai? É, precisando de dinheiro. Ah, de dinheiro? Mãe, deixa eu ver como é que você tá. Nossa, impactada. Olha, deixa eu ver a blusa, mãe. Não, eu sou impactada mesmo. Deixa eu ver, mãe. Nossa, estou impactada, eu gostei. Fala pra mim, mãe, é um jantar romântico? Não, não é. Não é um jantar romântico? Não, é um jantar da empresa. Olha os cães. Ai, meu Deus do céu, agora chegou os cachorros aqui. Caramba. Pode vir, pode vir, pai. Pode vir, pode vir. Bora, 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 bora. Parece que acabou de chegar os cachorros aqui em casa também. Pode vir, pai. Pode vir, pode vir. Ei, bom jantar pra vocês lá, tá bom? Então quer dizer que não vai ter jantar hoje em casa? Não, hoje ninguém já entrou. Ah, traz um restinho pra mim lá do que sobrar. Tá na geladeira lá? Vocês trazem um restinho pra mim? Claro que não. Por favor, pai. Ai, meu Deus do céu, mano. Vai, pode vir, pai. Desse lado aqui já passou, vai. Chegou os cachorros, meu Deus do céu. Pula pra dentro, vai. Oi? Leva pra dentro. Tá. Pula pra dentro, vai, 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 vai. Porra é essa? Olha a sanda é essa? Baitola? Ei, que porra. Aranha, vai devagar, aranha. Pelo amor de Deus, cara. Tu estás louco, cara? Eu vou levantar essa aqui. Não, 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 não. Aranha. Que pira é essa? Tu não tavas quietinho lá, cara? Ai, mas agora eu vou endoidar o cabeção. Tu não vai puxar um grau, pelo amor de Deus. E quem que é essa moto, aranha? Essa moto aí é de mim. Eu vou me empinar isso aqui, né? Não, 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 aranha. Pelo amor de Deus, cara. Não, 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 aranha. Vai devagar, cara. Aranha, pelo amor de Deus, cara. Ai, cara. Cuidado do meu carro, cara. Meu Deus, aranha, pelo amor de Deus. Ele vai fazer loucura, velho. Esse cara vai... Tu vai fazer loucura, cara. Aranha, pelo amor de Deus. Não, 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 aranha. Tá sem capacete aqui na quebrada, cara. Tu tá louco, cara. Tu vai cair com esse negócio, cara. Aranha. Ai, tá. Vai se matar. Vai se matar, aranha. Tu vai se matar, aranha. Pelo amor de Deus. Ai, caramba. Que ele tá... Galera, o aranha tá louco, cara. Tu tá louco, cara. Tá louco? Não, não, não. É melhor deixar aí mesmo, cara. Deixa aí que tu tá loucão, cara. Eu ia fazer uns cavalos de pau aí. É, tá pegando a moto aqui da... Pegou a moto da filha aí e falou que vai fazer cavalo de pau e empinar a moto. Tá louco, cara. Tá doido? Aranha, eu quero ver tu empina... Não, não empina. Não, não, não. Coloca a pilha. Não coloca... Se colocar a pilha é pior. Eu empino na roda dianteira. Eu duvido tu fazer isso também. Passa a chave aí. Não, não, não. Ei, ei, sem briga. Vou empinar na roda dianteira. Onde é que é a chave da moto aí, porra? Eu vou tomar mais um. Bota aí. Ai, cara. Eu prefiro que tu fique aqui, cara. Prefiro que tu fique aqui tomando aqui. Eu quero saber o que tá acontecendo aí, porra. Tu viu que... Aranha. Não, não vai. Não vai, cara. Sou piloto há 30 anos, rapaz. Calma, Aranha. Calma. Só porque ele tem o boné da BMW pesquisa. Ah, é. Deixa eu ver esse boné aí da BMW. Que palhaçada, é? Tu tá... Sou homem de BMW, rapaz. Tô vendo? É, uma bis ali, né? Não é nem uma BMW. É uma brasilha meia BMW. Tu tem uma brasilha com o tanque furado, cara? Que tu tá bebendo uma caramba. Eu sou homem de BMW. E pilota essa espada aí. Aranha, não precisa pegar. Ei. Isso aqui é espada, cara. O nego, tu tá vendo, né? Tu é espadachinha agora, né? Eita, pega. Aranha, não quero te ver mais andando de moto, hein? Olha lá. Calma, Aranha. Calma, 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 calma. Eita, porra. Já enxotou os cachorros. Aranha, tu já tomaste quantas hoje, cara? Quantas já... Quantas que ele já tomou hoje, cara? É... Foi umas 18, né? 18? 18 é pouco, rapaz. Rapaz, tu já... Aranha, é melhor tu ficar quietinho. Não dá pra ele ficar andando em moto aqui, cara. Não dá. O que que aconteceu? Não sei, cara. Eu tava ali com meus pais ali. Meus pais, ó. Meus pais hoje foram jantar junto, cara. Acho que fazia um tempinho já que eles não iam jantar. Pegaram e foram... Aí fizeram, mano. Tem que aproveitar, né, cara? Tá certo. Tá certo. Meus pais, galera, é muito trabalho. Meus pais trabalham pra caramba. Tu sabe que meus pais trabalham pra caramba, né, cara? Meus pais é... Sempre tão na fria, né? Sempre, cara. Sempre. Meus pais é aquela coisa, tá ligado? Então se eles tem que... Trabalha com sorvete. Trabalha com sorvete. Sempre tão na fria. Filha da... Fica esperto, cara. Fica esperto. Filha da mãe. Pior que é verdade, galera. Meus pais trabalham com sorvete. Só que eles trabalham demais. Mas aí o que acontece, galera? Sai aqui na frente, o Aranha sem capacete. Sem capacete, andando de moto. Porque a moto nem é dele, cara. Melhor ver se eu... Pegou na filha, né? Ei, cadê a chave? Pegar essa chave? Pegar essa... Não, tem que tirar a chave. Não, não, não. Mas é que ele tá chapado, né, cara? Pois é, cara? Não pode andar, cara. Tá louco? Não, ele ainda não fez o que ele sabe fazer ali. Ele empina, tá? Ele sai empinando. Você tá falando sério? Não, eu duvido, cara. É verdade isso? Mas não tomando gelada, né? Ele é... Não, então nem fala... É sóbrio, sóbrio. Nem fala que isso aí, galera. Eu tô achando que vai dar ruim, velho. Daqui a pouco o Aranha vai pegar a chave de novo, hein? Olha lá, olha lá como é que ele vem. Olha lá. Ele empina aí, ele é foda. Não, não. Não faz nada, não. O Aranha não faz nada, não, cara. Tu fica quieto, cara. Fica bem quieto aí. Pelo amor de Deus, cara. Que é o seguinte, galera. O Aranha... Chama o cachorro, o cachorro foge. Olha isso. Aham. Puta que... Chamou o cachorro, o cachorro fugiu. Galera, é o seguinte, mano. Eu tô vendo, cara. Tu és doido? Meu Deus do céu, galera. Se o Aranha pega aquela moto ali, vai dar ruim, tá ligado? Se ele pega e bate no meu carro novo. Acabei de comprar esse carro, cara. Ô, calma, Aranha. Calma, tá? É, melhor tu fechar o portão. Acabei de comprar esse carro aqui. O Aranha já vai e me bate no carro, tá ligado, galera? Aí não tem como, mano. Aí não dá, tá ligado? É melhor ele ficar quieto ali mesmo ali, porque tá falando que sabe empinar, que sabe não sei o quê. E há uns tempos atrás, eu já tive uma confusão dessas com o Vitinho, tá ligado? Porque, mano, no início de tudo, mano, o Vitinho, ele pegava... Ele tem uma moto de motocross ali, uma mini moto, e ele passava rasgando aqui. Era 8 horas da manhã e o bicho já tava aqui empinando e fazendo bagunça aqui no beco, tá ligado? Só que aí que tá, mano. Isso aqui é um beco, galera. Isso aqui não é pista de motocross, tá ligado, galera? E ele ficava todo dia. Agora, não me venha com o Aranha. O Aranha, não pode fazer isso, mano. Pelo amor de Deus, cara. Senão vai dar ruim. Tô falando pra vocês, mano. O Aranha, ainda mais agora, né? Ainda mais agora. Vocês tão me entendendo, né, velho? Aranha. Não. Tu não tinha tirado a chave dele, cara? Já tinha tirado. Onde é que tinha chave? Aqui, ó. A chave tá com ele. Aranha. Não, Aranha. Aranha. Aqui quem manda nessa moto sou eu. Mas a moto... Essa moto não é tua, cara. Mas a filha tá viajando. Quando a filha vai viajar, quem manda sou eu. Ai, caramba. É melhor tu pegar uma papuda. Aranha. Aranha. Não, Aranha. Aranha. Eu não vou deixar tu ir, cara. Eu não vou deixar tu ir. Eu não vou deixar. Não. Tu não vai, cara. Não, tu não vai comigo. Aranha. Deixa eu sair daqui, ó. Deixa eu sair daqui. Pelo amor de Deus. Ai, ai, ai. Vai cair aqui, cara. Vai cair. Não, cara. Não, não, não. Não faz isso, não, cara. Ai, caralho. Vai devagar, vai devagar, vai devagar. Ai, puta que pariu. Aranha. Ai, caralho. Aranha, vai devagar. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Vai devagar, Aranha. É pra tu não tá... Vai devagar. Vai devagar. Pelo amor de Deus, cara. Não faz isso, não, cara. Nunca... O piloto é pouco também. O piloto é ruim pra caramba, cara. O piloto é ruim pra caramba, cara. O piloto é ruim pra caramba, cara. Ruim. Ruim. Uau, daí é foda. Tudo isso, cara. É maluco, cara. Maluco. E faço cavalo de pau pra caramba pra caramba também. Aranha. É o que eu tô falando. É uma pegada aí. Ei, tá, porra. Olha a confusão que tá aqui. O que que tá rolando aqui? Opa, boa tarde. Aranha. Cavalo de pau pra caramba pra caramba pra caramba também, eu posso. Chega, Aranha. Aranha, chega. Quem? Ei, tô falando contigo. Aranha, ei, ei, ei. Eu vou de frente, de lado pra cá. Aranha, ei, ei. E eu tô achando de rei a caramba aqui. Ei. Ele porrou as calças. Ah, mas ei. Porrou porque pilotou isso aqui. Ah, é. Contigo. Eu ando na roda da frente. Aranha, tu não começa a inventar essas coisas, cara. Cadê a chave do negócio? Dá pra mim essa chave. Dá pra mim essa chave aqui. Dá pra mim. Dá pra mim. Dá pra mim aqui. Chega essa porra na cápsula. Rapaz, esse bicho é doido, cara. Esse cara é louco, mano. É louco. Louco das ideias, cara. Ai, caramba. É aqui, é o que agora, Aranha? É hula, hula, cara. Eita piga, Aranha. Nessa aqui, Aranha. Bora. Ei. Uuuu. Uuuu. Eita piga. Eita piga. Uuuu. Uuuu. Vai, Gab, os pulinhos, os pulinhos. É os pulinhos, rapaz. Essa corrente aqui vale 100 mil reais. Essa corrente aqui, você quer dar um barco antigo, cara? Não, é que era um barco do Aranha. Era dele, bicho? Era sério? Tinha um barco? Tinha um barco? Ele era o que lembra do náufrago. Náufrago? É uns náufragôs. Pô, é essa? É claro, hein. Lembra do Tom Hanks? Quem? Tom Hanks? Tom Hanks? Não sei. Tom Hanks? Não conhece. É vizinho aqui? Não. Porra, o filme Náufrago, porra. Rapaz, eu vou saber. Não lembro. Isso aí é da tua idade, cara. O Aranha, o Aranha... Essa corrente. O Náufrago? O barco? O barco? O barco? Mas agora... Tu batesse o barco, afundasse... Eu não bati numa pedra lá, não. Ai, cara. E tu queres pegar a porra da moto... Foi aqui em Laranjeiras. E ainda queres pegar a porra da moto e ficar andando aqui acelerando aqui no mercado. Ah, aqui nós andamos até de avião, cara. Não, rapaz. Não. Tu tens que ficar tranquilo. A sorte da Amarilha Mendoza não levou a sorte. Ai, cara. Porque não era o Aranha que tava pilotando. Pronto. Tá vendo? Se fosse o Aranha, ela não tinha caído no avião. Ele não tinha marido. Aí é forte o negócio dele. Cara, Aranha. Bateram lá no fio lá. Aranha, tens que ir devagar, cara. Pelo amor de Deus. Tu já tomaste quantas hoje, cara? Tris horas da tarde. Que fácil. Agora deve ser umas trinta e nove. Então tens que manter a calma, cara. É verdade, cara. É verdade. Tá tomando demais, Aranha. Aranha, estás comendo direito, cara? Tá. Estás comendo? Ele faz todas as refeições. Todas? Graças ao Deus. Estão prontos, cara. Estás precisando de alguma coisa? Gelado. Não, aí não tem como não, cara. Aí não. Sempre sobra pra mim essa porra. Eu preciso de uma devassa. Sempre sobra pra mim. Isso aí não, cara. Isso aqui é o sangue da minha veia. Tu estás metendo o louco hoje aqui? Isso aqui é o sangue da minha veia. Hoje? Hoje? Fazia tempo que eu não te vi assim. Eu sempre tomo Guaraná, tá? É o seguinte. Cerveja não é bom. Eu sempre tomei Guaraná, mas aí eu acostumei a tomar cerveja. Ai, caramba, cara. Aí o negócio não prestou. Aranha, eu vou... Eu custei mais ideia. Pronto. Eu vou falar pra ti, cara. Tomava muito refrigerante. Muito refrigerante. Suco, muito suco. Pronto. Mas a parada é a seguinte. Hoje tá tomando suco. Faz tempo que eu não te vi assim. Fazia tempo. Mas o ideal não toma nada, né, Diogo? Claro, claro. Fala aí, cara. Fala aí. Mas só que é sexta-feira. Sexta-feira tem que tomar uma gelada. Sexta-feira o meu suco é devassa. Tá bom, Aranha. Beleza. Mas... Beleza. Tu pode tomar se tu quiser, mas tu tem que ficar tranquilo e calmo, cara. Não pode pegar aquela moto ali e sair que nem um demonhão, cara. Eu sou louco. Eu pego aquela moto lá e faço o cabelo. Eu sei que tu és louco. Mas ele tá começando com ela, a bis. Mas ele já pegou uma... Tem que pegar uma 350. Não, não, não. Eu já peguei... Aranha. Eu já peguei viúva negra. Aranha. Eu já peguei anil dele, BMW, que tá aqui, ó. Que esse boné ele comprou lá no Paraguai, que não vale nada, né? Tu tens uma BMW, uma BMW, uma mil, né? Mas esse boné aqui é o seguinte. O que é que tem, cara? É feito lá em... Assunção. Eita, porra. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Irmão, meu irmão. Eu sei, cara, eu sei. Esse boné foi feito lá em Bangladesh, cara. Bangladesh, tá bom, cara. Tá bom. Aranha. Tem que manter a calma, cara. Tem que manter a calma, velho. Eu tô achando que isso aqui vai dar ruim, tá ligado, galera? É, mas eu tô calmo. Aqui no Beco quem manda é semo nós? Não, semo nós. Eu e tu, no caso. Opa. Eu e tu. Opa. Você é muito novinho pra mandar aqui no Beco. Não, mas aí eu tenho um porcentagem também. Eu tenho 50% desse Beco. Eu e tu nós manda igual. E acabou o papo, tá assinado, tá escrito e fomos no cartório fazer esse negócio. Então pronto. 50%, acabou. Cadê a chave? Cadê a chave da moto? A chave tá contigo? Tá lá não, tá lá. O Aranha tá lá pegando lá. Vai lá, vai lá. Cara, mas não pode, cara. Galera, o Aranha foi buscar um capacete agora, cara. Ele foi buscar um capacete? Vai lá, vai lá. Vai lá atrás. Ele tá lá buscando um capacete, o Aranha. Cara, mas não pode, cara. Não pode, cara. Ah, não, 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 não. Agora sim eu vou passar. Aranha, não. Não, Aranha. Não. Olha essa caraca, velho. Já deu ruim, velho. E tu tá colocando lei na fogueira, cara. Não, eu tô colocando. Ele tem que ser protegido. Bota lá. Aranha. Esse capacete nem cabe em ti, cara. Eu vou fazer um cavalo de pau aqui. Não, Aranha. Esse capa... Caraca, velho. Tu não vai enxergar nada se tu tirar o... Aranha. Dá esse capacete aqui pra mim, cara. Dá esse... Ai, caramba. Aranha. Pelo amor de Deus. Par com isso. Par com isso. Par com isso. Tu não vai pegar a moto, cara. Não. Para de óculos. Eu preciso pegar a chave. A chave tá onde, cara? Deixa eu ver se a chave tá aqui. Puta que pariu. Isso aqui vai dar um... Cadê a chave? Cadê a chave? Cadê a chave? Aranha. Não, tu não vai subir. Aranha. Tu não vai andar nisso aqui, Aranha. Para. Não, não vai andar, cara. Tá cheia a chave. Ih. Escondi. Escondi. Não, não ligasse nada, cara. Par. Tá travada, cara. Ai, caramba. Isso aqui vai dar ruim pra caramba. Aranha, tá achando que é o quê? O Valentino Rossi? Tá achando que é o Valentino Rossi? Beleza. Aranha. Aranha. Aranha, aranha. Vai cair com a moto, cara. Tu vai cair com a moto, Aranha. Aranha, pelo amor de Deus, cara. Para, 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 para. Filha da mãe. Filha da puta, cara. Para com isso aí, cara. Para. Chega, Aranha. Chega. Que? Olha lá. Se morrendo também, olha lá. Tá morrendo, cara? Não, onde é que tá a chave? Não tá, Aranha. Para com isso aí, cara. Chega. Tá parecendo o Valentino Rossi, cara. Pelo amor de Deus. Depois da gripe, da... Hã? Eu sou que nem o Ayrton Senna, rapaz. Aranha. O Ayrton Senna é de carro, cara. Não é de moto. Não, não, não. Não, não. Tu vai sair de moto ou não vai? Não vai. Eu vou sair mais tarde. Não, Aranha. Tu não vai sair, Aranha. Aranha. Parece um nível que nível. Tira esse capacete as parede. Mais tarde eu vou na Green Valley. Que Green Valley, rapaz? Dançar de capacete, rapaz. Vai sair de moto ou não vai? Não vai, não vai. Eu vou sair de moto. Não, não vai. Galera, a Green Valley é uma balada aqui. O Aranha tá dizendo que vai pra balada. Olha aí, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Olha aí, não consegue. Olha aí, pega, velho. Olha aí. Olha o capacete. Eu paguei 3 mil reais nesse capacete, cara. Então pronto, mas não é onde que tu vai usar. Não é onde que tu vai usar. Joga pra cima e vê se quebra. Não, 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 não. Tu tá escocada ideia também, cara? Tá louco, cara? Tá escutando? Chega. Aranha, não, 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 não. Deixa eu ver o negócio aqui. Não, não, parece bom, cara. Para com isso aqui, cara. Não, não, não. Não, não. É bonito, cara. Caraca, é um capacetão também, né, velho? Esse é um capacetão. Porra, é um capacete. De quem que é esse capacete? Trabalhamos só com coisa boa. De quem que é esse capacete aqui? É do Araíro. Muito meu. Queres vender não? Queres vender para mim? Eu até vendo. Ou não cabe na tua cabeça. Eu troco contigo por 10 caixas de cerveja. 10 caixas? 10 caixas. Eu vou comprar então esse capacete aqui. Rapaz, olha os capacete aqui. Ou então 10 caixas de agora não cabe, não cabe, cara. Tá, pega. Isso aí eu comprei nos Estados Unidos, rapaz. Estados Unidos? Se tu fosse para lá já, tu conhece os Estados Unidos? Não. Conheço os Estados Unidos que nem a palma da minha mão, rapaz. Tá falando sério? Vive lá no Brooklyn. No Brooklyn? É, é teu lugarzinho, né, cara? É teu lugar. É lugar de imaginar e imaginar. Não, eu fui lá no Brooklyn. É, o que que fizesse lá no Brooklyn? Podia ser os Marginal. Claro, é só Marginal. É porque tu és o Aranha, né, cara? Eu és o Aranha. Galera, mas vou falar para vocês, cara. Deixa eu levar esse carro. Eu fiz os capacete lá. Tá bom, Aranha. Tá bom, beleza. Pode ficar falando aí, galera. Não tem como, cara. Não, não, não. Aqui não tem mais capacete, galera. O Aranha foi pegar esse capacete aqui e o cara já queria sair de novo de moto, cara. Não tem como, galera. Não tem como. Ele quer ficar dando grau. Ele falou para mim aqui, quer ficar dando grau e não sei o quê. Isso não vai acontecer porque ele já tomou algumas, galera. E não tem como, tá ligado, galera? Ai, caramba, velho. Eu gostei pra caramba desse capacete aqui e eu tô achando que eu vou pegar esse capacete é para mim. Ó, caramba, velho. Esse capacete aqui eu vou pegar é para mim, tá ligado, galera? E é o seguinte. Não pode ficar andando de moto aqui no beco aqui, cara. Tá louco, cara. Tá doido, tá doido. Essa moto não é nem dele, velho. O Aranha tá ficando maluco, velho. Ó lá. Pronto. Já fui buscar mais alguma cerveja. Certei. Foi buscar mais uma, né? Foi pegar mais uma, né? Pois é. Chega, mano. Eu não vou deixar esse cara ficar saindo de moto aí. Ainda mais agora. Ainda mais passa a polícia aí. Vai dar B.O. aqui no beco aqui. Eu não quero B.O. no beco, tá ligado? Vou guardar esse capacete aqui antes que ele veja, mano. Só B. Gostou do vídeo? Deixa o like. Se inscreve no canal. Eu sou o Chuveiro. Beijo, um abraço. Fui.